Eu sou em você e fico até sem jeito Imagino o teu rosto e passo a noite só pensando sem dormir direito Me olho no espelho e eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente, te adoro por inteiro sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda a canção que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo dentro de mim Tem outro alguém e eu quero poder Te tocar, te abraçar e te ver Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você Mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E de cor toda a canção que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo dentro de mim Tem outro alguém e eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim Enfim E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços Vamos comer comida e a sua voz Vamos comer comida e a sua voz Vamos comer comida e a sua voz E eu já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda a canção que eu vou cantar pra você Eu já contei Eu já contei pra todo mundo dentro de mim Tem outro alguém e eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Te ver Enfim 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 Legenda Adriana Zanotto Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor Nem o céu Nem mesmo o céu Nem mesmo o mar Nem o infinito Não é maior Que o nosso amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor Por você E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Você Dirige, Lucas! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL